na pastinha de suporte vocês têm aí um arquivo que se chama take 15 parede a única coisa que eu fiz foi arrastar esse vídeo para uma nova composição tá eu já coloquei ele aqui numa nova composição e cortei ele aqui no segundo seis para ele não ficar tão extenso então a gente tem esse vídeo aí ó repare que ele tem um movimento e o que eu quero fazer eu poderia pegar por exemplo esse outro vídeo aqui dos patins e colocar uma camada por cima e diminuir ele de tamanho e também com aquela aquele efeito que a gente já viu que o corner pin eu poderia arrastar esse efeito para cima do vídeo e por esses valores aqui ou diretamente aqui no vídeo pegar cada ponta dessa aqui e alinhar na parte que eu quero só que como esse vídeo tem movimento que eu teria que fazer eu teria que vir aqui e marcar por exemplo e de efeitos e marcar aqui o o que frame de cada ponto aí ele já mexeu ele veio pra cá então aqui eu teria que vir arrastar o trabalho que daria para um vídeo desse tipo tá isso aqui ficaria eu não vou dizer inviável mas daria muita dor de cabeça para fazer isso aqui tá desse ponto para esse ele manter ó e ele já saiu um pouco antes então você teria que vir aqui e novamente ajustar os que frames aqui do vídeo para ele não escapar então é muita mão de obra para fazer isso aqui desse jeito tem outro jeito que é muito mais fácil e que te dá inclusive uma possibilidade maior de você poder editar o vídeo que você vai por por cima então o vídeo aqui de baixo repare que ele tem esse movimento o que a gente vai fazer usando o tracking do photoshop do after eu vou colocar aqui o meu cursor bem no começo do meu vídeo vou fazer clique direito track motion aí ele abre o painel de track motion aqui onde diz track type eu vou colocar aqui opção perspective corner pin e com essa opção marcada a gente já fez isso no exercício anterior eu vou colocar aqui no ponto de contraste então vou colocar bem nessa quina aqui ó vou colocar esse aqui onde tem um contraste do vermelho com a parede no fundo vou colocar esse outro aqui vou colocar esse aqui ok e eu vou colocar esse aqui nessa outra aqui né certo feito isso eu vou dar um analisar aqui ó clico no play repare que ele mantém para mim ó que às vezes ele se perde por isso que você tem que escolher um lugar que tem um contraste bem acentuado com o fundo para ele conseguir reconhecer a área que você tá selecionando então programa quando você aperta o analisar ele vai reconhecer para você essas áreas ele vai manter automaticamente o movimento da perspectiva para a gente repare que aqui se eu der um opção U ele vai aparecer para mim todos que frames ó e repare que a perspectiva aqui se manteve correta ó eu posso correr com o mouse aqui para verificar que a linha não perdeu que ela não se perdeu no meio do caminho feito isso eu vou criar um novo sólido vou criar esse novo sólido com outra cor colocar aqui verde por exemplo ok eu volto fazer clique no que tá embaixo que é o que eu tava editando eu tenho que clicar aqui no botão edit target eu me certifico que a ler esteja realmente na na verde que é que eu acabei de fazer e dou um ok e dou um apply que seria o aplicar ele já aplica para mim agora se eu der um renderizar o que que ele fez ele aplicou o meu new sólido verde somente nesse espaço que eu selecionei tá agora você fala assim pô miro mas eu queria na verdade em vez de pintar assim de verde eu queria sei lá colocar um texto queria colocar um vídeo no lugar tem como tem a única coisa que você precisa fazer é selecionar esse sólido que a gente criou e clicar contra o shift c que seria o pré compose ou se você não quer fazer por atalho você seleciona e vem aqui composition onde está o pré compose layer layer pré compose na na mesma contra o shift seu atalho pode mudar o nome se quiser pode deixar assim não ok feito isso você entra nele e agora sim se você quiser vir aqui e colocar um texto por exemplo a ter roupa a ter aula você volta aqui você vai ver que ele ficou bem espremidinho porque eu tenho que aumentar o tamanho dele aqui ó eu tenho que aumentar o tamanho dele aqui para que ele consiga aparecer bem só que repare que ele não ficou meio achatado texto porque ele está reconhecendo somente aquela área que a gente selecionou então tem que voltar aqui no texto e se eu quiser que ele não fica chateado tem que distorcer ele assim mesmo não tem problema que aquele fique distorcido porque na verdade que vai contar é aqui ó se eu quiser editar eu posso vir aqui ó fazer ele para a linha de baixo posso centralizar ele e depois que centralizar ok aí posso verificar como é que ficou ainda ficou meio achatado então eu posso vir aqui expandir ele de um lado para o outro o que vale aqui o final aí você fala assim pô mas em vez do texto eu queria sei lá um vídeo não tem problema uma vez que a gente entrou no pré-compose eu posso inclusive ó se eu quiser ó tiro o texto e eu vou colocar um outro vídeo aqui vou colocar o vídeo dos patinhos no lugar e eu vou diminuir um pouquinho o tamanho do vídeo aqui volto aqui ó lá agora eu tenho um vídeo naquele lugar e ele mantém o movimento da câmera perfeito tá aí você fala pô mas os patinhos ficaram distorcidos é a mesma história tem que selecionar ele aqui e aumentar assim então se você quer corrigir esse problema aí vai meio no olho ó então aqui ele se vê bem aqui aqui tá a visualização dele tá ok o problema é aqui ó a gente só tem que corrigir por aqui não interessa se aqui fique distorcido o que interessa é o resultado final aqui ó se eu der um render ele vai verificar para mim vai renderizar para mim já com o vídeo aplicado naquele espaço que eu selecionei tá se no momento de fazer por alguma razão por exemplo eu tenho aqui meu vídeo da parede ó no momento de fazer o trekking se por alguma razão eu coloco aqui perspective corner pin eu vou colocar aqui todos os lados ó vamos eu coloquei aqui coloquei aqui embaixo também e coloquei aqui também vamos dizer que por alguma razão aqui tivesse um outro elemento que não desse para linkar exatamente nesse ponto aqui vamos dizer que tivesse uma sombra ou enfim o ponto de contraste aqui não fosse bom eu poderia pegar escolher um outro ponto de contraste melhor e depois fazendo clique aqui no meio tirar só o quadradinho da perspectiva e deixar no ponto onde eu quero e dá um analise ó ele reconhece se o outro ponto que você escolheu foram um ponto bom de contraste ele mantém para você e ele poderia eu vou fechar aqui só para ele não demorar muito é ele poderia aplicar normalmente ó se eu vier aqui de um new solid de novo eu volto na linha de baixo edit tá beleza tá onde eu quero eu dou um aplicar ó ele aplicou para mim exatamente no ponto onde eu queria e aí novamente se eu quiser editar ctrl shift c e assim por diante ok valeu